Bem, Mayara Dias, você traz a atualização pra gente sobre aquele caso do motorista que atropelou e matou uma criança. Parece que ele teve a prisão preventiva decretada, é isso? É isso mesmo, Erlã. A gente acompanhou, né? Atropelou a família inteira. O vídeo são imagens fortíssimas. Ele embriagado atropelou essas quatro pessoas, dentre elas três crianças. Isso foi no último sábado na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Perdeu o controle da direção, atingiu essas cinco pessoas que caminhavam pela via. Com impacto, o carro chegou a capotar. Os familiares foram levados pro hospital, mas infelizmente o garoto de 10 anos não resistiu. A mãe e o bebê já receberam alta, enquanto que o padrasto do menino que morreu e o irmã seguem internados. O motorista do carro sofreu ferimentos, fez o teste do etilômetro, que teve como resultado 0,62, e foi encaminhado, escoltado para o hospital. Ele ficou em silêncio durante o depoimento na delegacia, mas a polícia civil segue a investigação e ele foi denunciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar e será julgado em júri popular. Passou por audiência de custódia, teve a prisão decretada e agora vai para o tribunal do júri, para o júri popular, para analisar toda essa situação, que ele estava embriagado, se colocou em risco, colocou em risco a vida de todo mundo que estava passando nesse momento. A gente vê aí que nas imagens só uma pessoa consegue sair sem ferimentos, é a que fica mais atordoada, desesperada. E é aquela coisa, a partir do momento que você ingere um copo de bebida, ingere bebida alcoólica, e pega a direção, você está sujeito a tudo e agora vai ter que pagar pelos eixos. E olha, a polícia, a polícia não, perdão, a família, os moradores, havia feito um protesto nessa rua, inclusive, e acabou que deu certo, querendo ou não, né? Aí a justiça está sendo feita, mas independente, mal é uma vida que nunca volta, né? É uma vida que não volta mais. Minimiza a dor, mas não sana. É uma tristeza.